Três consequências irreparáveis de você se relacionar com uma pessoa narcisista. Afinal, será que o trauma do alegado abuso narcisista deixa marcas eternas na sua personalidade, na sua forma de enxergar o mundo, na sua forma de se relacionar com as pessoas? Eu vou compartilhar nesse vídeo três das possíveis consequências que podem te acompanhar para o resto da vida após uma experiência emocional traumática. Mas aqui, óbvio, não falando apenas de se relacionar com uma pessoa que tem o diagnóstico de um transtorno de personalidade narcisista. Por qualquer que seja a razão, se a pessoa te expôs a essas situações que eu vou descrever aqui, provavelmente você pode desenvolver uma dessas três consequências e isso pode te acompanhar por anos ou até para o resto da sua vida. Mas, evidentemente, com a terapia você aprende novas formas de conviver com esses sintomas, você aprende novos padrões de comportamento diante do mesmo estímulo, diante do mesmo pensamento e você aprende a flexibilizar essas possíveis consequências. Mas, evidentemente, quanto maior for a intensidade do trauma, quanto mais emocionalmente intensa for a experiência, mais provável é que ela molde o seu comportamento para sempre e mais provável é que ela deixe marcas, que ela deixe memórias realmente traumáticas que vão acompanhar você ao longo da sua vida. Então, a primeira consequência, a primeira possível consequência, tanto de se relacionar com uma pessoa narcisista, quanto com qualquer outra pessoa que tenha esse padrão de comportamento, é você perder a capacidade de confiar nas pessoas quando está se relacionando. Aqui pensando, claro, quando a pessoa é muito manipuladora, quando a pessoa te trai, quando a pessoa faz triangulações, quando a pessoa te manipula ou te explora de alguma forma. Se você acreditou muito em uma relação que, aparentemente, a pessoa era sincera, era honesta, ela parecia ser uma pessoa até muito inocente, com pouca experiência de relacionamentos prévios, muito tranquila, e aí você foi descobrindo, aos poucos, que ela fazia triangulações, que ela ficava de conversas com outras pessoas, que ela traía sua confiança, que ela te expunha, que ela fazia comentários totalmente inapropriados pelas suas costas, provavelmente você nunca mais vai confiar em alguém como você confiou nessa pessoa. Então, essa pode ser uma das consequências que vão te acompanhar para o resto da vida. Eu cito aqui com frequência a frase do Ivan Esquerdo, que dizia que a memória de medo nos mantém vivos, e a memória de trauma nos mantém em estado de alerta. Então, de uma certa forma, após uma experiência de você ter confiado em alguém, e o comportamento do excesso de confiança ter gerado uma dor emocional, ter gerado um trauma, o seu cérebro aprende que aquela experiência tem que ser evitada. Qual experiência? A experiência de confiar cegamente em alguém. E aí, você pode acabar compensando isso pela falta excessiva de confiança. Você pode ficar hipervigilante em um relacionamento. Você pode ficar quase paranoico. Por isso que a terapia é tão importante. Veja, o comportamento de você não confiar cegamente em alguém, ele confere um ganho para você. Ele confere um benefício, porque ele te protege da dor, do trauma, de repetir a experiência de ser traído. Entretanto, o comportamento de você não confiar absolutamente nada, em absolutamente ninguém, ele te protege, mas te protege em excesso, e ele te priva da experiência saudável de ter relações, de ter conexões. Então, a terapia pode te ajudar a regular isso. Agora, a segunda consequência que você pode adotar, pode desenvolver, após uma relação com uma pessoa narcisista, ou uma pessoa que tenha te machucado, é você desenvolver inibição emocional. É você não confiar mais na pessoa para relatar informações sobre você. É você não demonstrar afeto, não iniciar a demonstração de afeto. É você não gostar muito da experiência de estar apaixonado. É você fugir de uma relação quando percebe que está apaixonado. É você tentar manter a relação sempre longe do afeto, mas algumas pessoas desenvolvem até um comportamento meio objetificante, ou até uma hostilidade, ou um desprezo, justamente porque não querem entrar em contato com o afeto e com as emoções. É um mecanismo de defesa totalmente disfuncional também. A inibição emocional é um padrão rígido da personalidade, causa muitos prejuízos, deixa a pessoa muito rígida, muito tensa, muito apreensiva, priva a pessoa de várias experiências, mas, infelizmente, o cérebro interpreta isso como uma forma necessária de proteção. Isso acontece tanto em relacionamentos com pessoas supostamente narcisistas, ou com outras patologias, e até mesmo quando você é criado num ambiente onde as pessoas despertam a sua confiança no primeiro momento, e depois traem a sua confiança, revelando segredos da sua intimidade para familiares, para amigos, expondo você, gerando constrangimento em você. Ser exposto a uma situação assim pode fazer você desenvolver a inibição emocional, que nada mais é do que essa proteção excessiva. E a terceira possível consequência, após um trauma num relacionamento, após um trauma com uma pessoa narcisista, por exemplo, é você desenvolver uma baixa responsividade, é você não ser recíproco à demonstração de afeto. E aqui isso pode acompanhar a inibição emocional ou não, não necessariamente. Então a pessoa pode estar fazendo declarações para você, te tratando com respeito, com carinho, com afetividade, ou melhor, assim com afeto mesmo, demonstrando engajamento afetivo. Você pode estar sentindo isso e inibir, aí seria o caso da reação da inibição emocional, que eu falei anteriormente, mas você pode simplesmente desejar não ser recíproco como uma forma de proteção, como uma forma simplesmente de evitar mesmo, de não se permitir confiar na sinceridade daquela demonstração. Então, após você ter sido manipulado emocionalmente, após você ter se relacionado com uma pessoa que era falsa, que era dissimulada, que você perdeu a capacidade de acreditar na autenticidade do que ela fazia, do que ela demonstrava por você, é muito comum você desenvolver baixa responsividade, você ficar indiferente a demonstrações de afeto. Pelo contrário, você pode até ficar desconfortável e achar que a pessoa sempre está mentindo, sempre está dissimulando. Você até pode ficar, paradoxalmente, pode até ficar mais confortável numa relação em que a pessoa demonstra menos, porque aí parece uma relação mais autêntica. É uma resposta também traumática, vira uma crença, que não necessariamente é uma crença saudável, a terapia cognitiva te ajudaria a lidar melhor com essa crença, mas, infelizmente, é uma resposta também que a pessoa desenvolve a partir de um trauma. Queria saber de vocês, de vocês que estão me assistindo aqui, já identificaram em vocês uma dessas reações, ou mais de uma delas, e como que vocês lidam com isso atualmente. Espero que tenham gostado do vídeo. Como sempre, qualquer dúvida que vocês tiverem, deixem nos comentários que eu interajo com vocês. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí